Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita DJ Rapinha 16! Esse é o DJ KS, porra! Baforou do pé gelado, com som deu uma destravada Balança, balança, balança o lança na lata Balança, balança, balança o lança na lata Balança, balança, balança o lança na lata Não quero flash, tô com vergonha Fumar cigarro, pensar que é maconha Não quero flash, tô com vergonha Fumar cigarro, pensar que é maconha Não quero flash, elas querem dança Baforou do pé gelado, pensando que é lança Não quero flash, eles querem dança Baforou do pé gelado, pensando que é lança Só tudo são pra elas dançarem Só tudo são pra eles dançarem Não quero flash, eles querem dançar Baforou do pé gelado, pensando que é lança Não quero flash, eles querem dançar Baforou do pé gelado, pensando que é lança Como de costume, você vai fuder na onda do lançar perfume Como de costume, você vai fuder na onda do lançar perfume Como de costume, você vai fuder na onda do lançar perfume Balança, balança, balança o lançar na luta O vidro do pico verde deixa mais igual criança Comendo a novia Na onda do lançar Na onda do lançar Comendo a novia Na onda do lançar Na onda do lançar Comendo a novia 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 Comendo a novia